Ah, os vilões, os vilões. Eu fiz uma vez um vilão com a direção do Newton Traves, Corta o Basto, o Tarcizinho, o Betty Coelho. Era um eleico maravilhoso. Chamava-se o Sequestro. E eu era o sequestrador. Eu sequestrei o Caio Blart, que na época tinha 5, 6 anos. E tem uma coisa muito engraçada, porque isso foi gravado numa externa, pertinho do SBT, no meio, perto de uma comunidade carente e tal. E a comunidade ficou toda em cima do morro assistindo a gente. Esta cena se passava num campo de futebol, que eles fizeram uma cenografia, montaram uma cabana onde estava o sequestrador, o sequestro, o sequestrado. E chamaram policiais de verdade da garra para me prender. Então a cena era o seguinte, eles chegavam, eu abria a porta e saia correndo. E o Newton Traves falou assim, olha, vocês policiais saem correndo atrás dele, ele vai subir o morro, mas não deixa ele chegar ali em cima na comunidade. Tá bom. Aí os caras todos fortinhos falavam, então é esse velhinho que nós vamos correr atrás, o velhinho? O velhinho era eu. Eu tinha 50 anos, não era tão velho. Muito bem. A ação. Eu abria a porta, saia correndo, ele saia correndo atrás. Só que eu estava mais em forma que eles. E eu subia, e a comunidade começou a torcer para mim. Porque, na realidade, a comunidade era sempre o vilão da sociedade. Olha que louco. Eles se identificaram com o meu vilão e zombaram da polícia. Foi sensacional. Esse é o meu vilão inesquecível. E aí E aí